Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, no vídeo de hoje vamos ativar aqui alguns recursos que são considerados premiums e estão presentes somente nas câmeras dos tops de linha da Xiaomi. Como a gente já sabe, a Xiaomi tem essa política aí de liberar alguns recursos só para os tops de linha e muitos desses recursos nem necessitam de um hardware tão potente assim para funcionar. É mais uma questão de marketing para que você compre um aparelho mais novo, mais caro e mais potente caso você queira ter todas essas novidades. Bom galera, existem duas coisas a se levar em consideração aqui. A primeira delas é que vamos precisar de um módulo do Magisk, ou seja, vamos precisar de root como já está estampado aí no título do vídeo. E a segunda coisa é que... vamos entrar aqui rapidinho. O próprio desenvolvedor do módulo deixou bem claro que esse módulo foi criado para o K20. Eu vou ler a change log aqui para vocês verem rapidinho. Aqui ele coloca que é um mod da câmera V2 com todos os recursos mais atuais que estão presentes aí no Mi 11 e que esse módulo foi criado para o K20 que é o Mi 9T e foi testado na MIUI 12.5 em ROMs Betas. Então ele não garante que vá funcionar em todos os dispositivos. Então o que é que eu fiz? Testei aqui no meu Poco F3 e de todos os modos que tem aqui no módulo, o único modo que o Poco F3 não tem é o Super Lua. E funcionou perfeitamente, certo? Pedir para que um amigo meu aqui testasse no K20, certo? Testou também. Funcionou perfeitamente. Stickers, Avatar, tudo certinho. E esse módulo só funciona na MIUI 12.5, beleza? Então, já que a gente vai precisar de root, geralmente quem tem root não utiliza ROM global. Então acredito que na Xiaomi.e ou outras ROMs aí, Beta China, irão funcionar. Irá funcionar todos os recursos, beleza? Pedir para que um outro usuário testasse aqui no Redmi Note 10 e funcionou na ROM global. A única coisa que não pegou aqui foi o modo Avatar, mas os outros recursos que o Note 10 não tem nativamente funcionaram, certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você vai testar, certo? Se funcionar, ok. Se não funcionar, você já está avisado que pode não funcionar em alguns dispositivos. Então, testado aqui no Note 10, funcionou parcialmente. K20, todos os recursos funcionaram. E o Poco F3, que é esse dispositivo aqui que eu estou utilizando aqui no vídeo, o único modo que não tem nele nativamente é o modo Lua e está funcionando perfeitamente, beleza? Aqui, ó, modo Lua, modo Super Lua e funciona perfeitamente. Poco X3, que é o dispositivo que a gente vai utilizar aqui para fazer a instalação, eu já fiz o teste e funcionou parcialmente. Os stickers Avatar não funcionou e eu fiz o teste aqui na MIUI Mix, que por sinal está muito boa, que eu estou utilizando aqui no Poco X3, beleza? Para fazer a instalação é só baixar os arquivos na descrição do vídeo. Como você já sabe, vai precisar de root, vem aqui no quebra-cabeça, instala a partir do armazenamento. E aqui nós temos o módulo, que é esse aqui, ó, MIUI 12.5, câmera mod V2. Inclusive, quero dar os créditos para o desenvolvedor aí, que é o Simpolo, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Todos os créditos aí para o desenvolvedor do módulo, que está sempre atualizando essa aqui, a segunda versão já disponibilizada para a gente, beleza? Então, para instalar, é só clicar aqui no módulo. Aqui já instalou o módulo, vamos colocar aqui para reiniciar, beleza? Então, galera, o dispositivo aqui já reiniciou, vamos entrar aqui na câmera. E como vocês estão vendo, aqui temos os recursos que foram adicionados, que é o Super Lua, os efeitos de filmes e também os stickers Avatar, certo? Mas como eu falei no Poco X3, os stickers Avatar não estão funcionando, mas o Super Lua e os efeitos de filme estão funcionando perfeitamente, é só baixar aqui e tudo mais. Vou só colocar para baixar aqui para vocês verem rapidinho, mas ao tentar utilizar os stickers Avatar aqui no Poco X3, não funciona. Já ali no Poco F3 funciona porque já vem nativo, certo? Como vocês estão vendo aí, os efeitos de filmes estão aqui funcionando e o modo Super Lua também funciona perfeitamente, certo? Acredito que os stickers Avatar não estão funcionando aqui no Poco X3 pelo fato da ROM não ser chinesa, acredito eu. Mas se você estiver utilizando algum porte aí no Poco X3, eu acredito que vai funcionar, beleza? Caso vocês queiram desinstalar o módulo, vocês vão seguir o seguinte passo a passo. Vocês vão entrar aqui no Magisk, certo? Vai vir até o quebra-cabeça, vai clicar em remover o módulo, beleza? Assim que você clicar em remover, você volta aqui para a página inicial e bota para reiniciar no recovery. Então, galera, entrou aqui no Orange Fox, é só ir até a pasta download, onde deve estar o arquivo aí que vocês baixaram. Clica aqui nele, beleza? Arrasta para o lado, depois o wipe. Aqui não vai apagar nada dos seus dados e reiniciar, beleza? Então, galera, o dispositivo aqui já reiniciou, vamos entrar aqui na nossa câmera e aqui está na câmera padrão do jeito que vem de fábrica aí. Se ao reiniciar você tiver qualquer problema do aplicativo da câmera ficar fechando, você segura aqui em cima dele, vem aqui informações do aplicativo, limpa todos os dados, certo? Limpa todos os dados, volta lá no recovery, passa o clean cache e reinicia para entrar no sistema que vai funcionar perfeitamente. Mas de primeira deve ir logo, assim como foi aqui, é só uma precaução caso aconteça isso que eu acabei de mencionar, beleza? Deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidinho, no Poco F3, os stickers avatar, para vocês verem aqui como que está funcionando. Mas na ROM China já vem nele de fábrica, se caso você instalar em outra ROM, você vai ter a possibilidade de usar. Aqui eu fiz um gifzinho, mas vamos entrar aqui rapidinho para vocês verem. Cadê você? Stickers avatar aqui. E aí galera, não sei se dá para ver, porque não posso tirar todo aqui, certo? Porque senão não vai aparecer ali para vocês, mas está aí, funcionando perfeitamente. Aqui eu posso trocar para outra coisa, para outro sticker, né? Está funcionando perfeitamente aqui. Então é isso galera, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, estamos juntos e até a próxima.